Oi e salve rapaziada tranquilas com você fazendo mais um vídeo sem assinar o aqui para o nosso queridíssimo canal garinha hoje é o seguinte cara estamos aqui nosso incrível All Star Store Air Defense porque rapaziada finalmente aí né cara vai chegar aí o evento do Halloween dentro do nosso incrível All Star Zone pessoal e vou explicar para vocês como é que vai funcionar aí esse evento do Halloween tá rapaziada inclusive cara nesse evento vai revelar aí para gente quatro novos personagens aí e cara eu tô bem curioso para saber quem serão aí esses quatro personagens né cara que vão tá aparecendo aí né na próxima update do nosso incrível All Star Zone Beleza então pessoal antes disso já peço para você cara já deixar aquele seu likezão insano no vídeo se você também é novo já se inscreva ativa o sininho compartilhe para os amigos e cara já comenta aí rapaziada quais personagens vocês querem que apareça aí né dentro do nosso incrível All Star Zone na próxima update cara comenta bastante aí rapaziada eu quero ver todo mundo comentando o personagem que você quer que apareça beleza que eu vou tá respondendo geral tá bom então vamos lá garinha é o seguinte cara ontem né o fruit rapaziada ele postou aí que vai ter o evento né rapaziada do Halloween cara que vai ser separado pessoal tá como que vai funcionar esse evento aí esse evento rapaziada basicamente vai ser né onde vai ser parecido com aquele 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 evento que teve do 24k Golden né para quem lembra aí tem um evento bem teve um evento assim tá pessoal que foi separado do All Stars tá que foi fazer uma parceria aí né do 24k Golden com All Stars e ali cara você conseguia fazer você conseguir jogar mini jogos e você ganhava recompensa beleza e vai ser basicamente parecido com esse novo evento que vai ter aí do Halloween tá pessoal ele vai ser separado tá eles criaram basicamente um jogo um jogo separado né bem semelhante laudo ao 24k Golden tá e cara e nesse e nesse jogo diferente né pessoal que eles criaram né a parte vai ter vários mini jogos e nesse mini jogos eles vão dar spoiler do próximo personagem que vai tá chegando aí na próxima update do All Stars não rapaziada não sabemos ao certo qual é o evento quais são esses personagens né só vai saber quando liberar aí o evento tá pessoal mas eles eles avisaram que vão ser quatro personagens aí né que eles vão dar spoiler né e que vão tá chegando confirmadíssimo dentro do All Stars Beleza pessoal eu vou eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o jogo tá rapaziada que vai tá liberado aí né para vocês estarem jogando e aí vocês vão descobrir quais serão os personagens que vão tá chegando aí né na próxima update do All Stars não beleza tá tá beleza rapaziada já estamos aqui cara no Roblox e pessoal basicamente o evento vai ser esse daqui tá rapaziada esse daqui vai ser aqui é o evento aí né pessoal que vai ter aí a parte tá ele um evento totalmente do All Star tá pessoal então vendo aqui ó Halloween Lake event tá ele é um evento do próprio All Stars mesmo tá e aqui pessoal vai tá liberando para gente tá para gente poder tá jogando aí e tá tá sabendo quais serão esses quatro personagens que vão tá chegando aí né rapaziada na próxima atualização do All Stars Beleza não tem como entrar ainda tá pessoal porque só vai liberar as quatro e meia da tarde tá mas aqui pessoal queria mostrar para vocês né onde vai ser o qual que vai ser o evento e também pessoal eu vou colocar o link para vocês é no primeiro comentário aí tá do vídeo tá bom para você escrever para vocês clicarem e poderia acessar essa aba aqui onde vai ser o evento beleza e também a fazer ele falou aqui também né no Discord né ele falou que vai ser o evento do Halloween tá rapaziada aonde vai tá meio que revelando quatro personagens que vão tá chegando aí né dentro do All Stars são beleza ele não deu mais nenhum tipo de detalhe nada mais e só falou que vai ser um evento né aonde vai vai liberar quatro personagens aí né quatro imagens de personagens e cara na minha opinião pessoal eu acho que os personagens que vão tá chegando nesse nesse evento e a fazenda na minha opinião cara eu acho que os quatro personagens que vou chegar nesse evento eu acho que vai ser simplesmente eu vou chutar aqui na minha opinião tá eu acho que vai ser o Goku GT eu acho que vai ser também o pode ser uma o Madara também tá rapaziada o Madara na versão final dele né até porque já saiu um um spoiler dele né cara na cápsula é pode ser também poço o evento de Halloween cara ai velho eu vou chutar aqui pessoal o Goku GT o Madara cara eu vou chutar o Shisui né pessoal de Naruto e acho que o último cara eu vou colocar o o Shiron pessoal o Shiron lá daquele Dragon Ball GT também tá eu acho que vão ser esses quatro tá lembrando que é meu chute tá pessoal eu não eu não tô afirmando e sim tô dando a minha opinião de quais personagens pode ser tá pessoal até porque já vazou o Laker do do Shiron e já vazou também o Laker do do Goku GT já vazou também né pessoal o próprio Madara e sete caminhos né seis caminhos na verdade eu acho que é o nome acho que assim né o Madara o Madara rapaziada né na na forma final dele e também já vazou também o Shisui né pessoal ou até mesmo cara pode ser até o Saitama porque o Saitama já vazou também né o Saitama o próprio Goku também né pessoal o Goku Muay né o Goku na versão dele tinha o superior então vamos ver rapaziada vamos aguardar aí para que quando liberar esse evento com certeza eu vou estar aqui aqui trazendo para vocês Quais serão os personagens que vão tá chegando aí pessoal na próxima pd do All Stars e cara espero que seja personagem que a gente quer muito cara então comenta aí pessoal qual quais personagens você acha que vai aparecer aí nesse novo evento do Halloween do All Stars um cara eu quero ver todo mundo comentando então compartilhe com os amigos aí para eles poderem saber também sobre esse esse evento do All Stars e estarem jogando aí para pegar você compensa beleza e lembrando pessoal eu vou colocar o link cara no primeiro comentário aí fixado aí do vídeo beleza para vocês acessarem e jogar beleza vou ficando por aqui a fazer até o próximo vídeo e fui